Olá meu irmão, olá minha irmã, hoje nesta 19ª semana do Tempo Comum, nós celebramos hoje um dia de festa, um dia de São Lourenço, Diácono e Mártir, e nós aproveitamos para saudar todos os diáconos permanentes e transitórios. Se você tem algum amigo diácono, envia essa mensagem então para ele, porque nós hoje estamos rezando por cada um deles. Pedindo pela intercessão de São Lourenço, que eles sejam fiéis sempre à igreja, a Deus, e servindo sempre à igreja. E hoje no Evangelho, nós ouvimos exatamente o seguinte, Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, em verdade, vos digo, se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus fala exatamente o seguinte, Não é que nós não devemos ter apreço à nossa vida, cuidar da nossa vida. Nós devemos amar a nossa vida, até porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós devemos amar aquilo que Deus criou, que é a nossa própria vida. Mas o Senhor hoje nos recorda o seguinte, que quem quer seguir, deve colocar também a sua vida nas mãos de Deus, configurar cada vez mais a sua vida ao Cristo, aquele que realmente nos chama e aquele que realmente nos dá vida, vida em abundância e vida plena. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos chama exatamente a... Jesus fala logo no início, se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Jesus é aquele que nos mostra, ao dar a sua vida, ele se entrega por cada um de nós e na sua morte floresce, nascem todos os cristãos. Jesus não está falando aqui que nós devemos dar a nossa vida física. Se por graça a Deus assim quiser, nós não devemos procurar. Mas Jesus está mandando exatamente o seguinte, que quando nós servirmos, quando nós assumimos uma missão, não assumimos por nós, assumimos pelos outros. A igreja tem a sua missão, pelos outros, pelo mundo inteiro. Nós, a cada missão, sobretudo no modo de diáconos, nós servimos, nosso serviço, nosso chamado, não é para nós mesmos, é para o prol do outro, serviço do próximo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, cada serviço que nós assumimos, cada missão que nós assumimos, devemos ser esse grão que se entrega, que se doa para que frutifique realmente na vida das outras pessoas. E quando nós frutificamos na vida das outras pessoas, fazemos Deus crescer na vida das outras pessoas, a graça também retorna para nós. Nos sentimos realmente mais vivos, porque nós colocamos o nosso serviço, a nossa vida, a serviço do outro. Peçamos essa graça hoje, de modo especial, a São Lourenço, que ele nos ajude realmente a vivermos a palavra de Deus, nos colocando em doação ao Senhor, pelo próximo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto